E-mail rtm arroba transmundial.com.br Ou então acesse o nosso site www.transmundial.com.br Transmundial, uma missão com sustento 100% brasileiro Transmundial e a Hora de Brasília 7 horas e 31 minutos A história e a vida daqueles que ousaram confiar em Deus Seja muito bem-vindo ao programa Biografia Hoje vamos contar a vida e a história de Zaqueu Um homem que ousou confiar em Deus A história e a vida daqueles que ousaram confiar em Deus